Olá, amores! Começando este vídeo aqui no canal. Estou aqui, gente, no cantinho de Tomás, que vocês sabem que é aqui no closet, pra quem acompanhou um pouco aqui das organizações. Pra quem não acompanhou, pra quem não viu sobre o quarto de Tomás, gente, vamos fazer o quarto de Tomás, vamos fazer o quarto das meninas, tudo planejado, tudo organizadozinho. Porém, após o nascimento de Tomás, que eu passar do pós-parto, que eu tiver mais proativa, que eu tiver mais nativa, a gente também quer fazer isso, porque não queremos mexer na adaptação do sono de Isabela, do sono das meninas, até pra que eu tenha um pós-parto mais tranquilo, sem preocupação, né, gente, de adaptação. Então, depois que Tomás nascer, é que a gente vai ver essa questão do quartinho dele. Mas eu preparei aqui esse cantinho pra Tomás, né, pra chegada dele. Organizei já a cômoda 100% e vou mostrar a vocês, tá, como foi que ficou. Vou fazer o tour pela cômoda de Tomás. E esse tour, gente, é pra mim dar várias dicas também a vocês de organização. Claro, é porque você não usou calmeia, é porque não faz assim, é porque não faz assado, então vocês vão entender. Eu acredito que vai ter muitas dicas válidas pra quem tá querendo também organizar. Tudo de Tomás, gente, tudo, simplesmente tudo, está aqui nessa cômoda. Não tem mais um guarda-roupa, mais um móvel com coisas dele, não. A única coisa que tá fora daqui são os pacotes de fraldas, né, que não cabem aqui na cômoda todos os pacotes. Aí eu coloquei no guarda-roupa lá no cantinho que vocês viram. É isso. E aí vocês vão ver aqui tudo que temos de Tomás. Gente, esse foi o cantinho que eu organizei pra Tomás. É logo na entrada aqui do closet, tá? Ele não vai dormir aqui, é só pra gente ter suporte de trocas, de ajeitar ele. O mini berço que a gente só vai montar, normalmente de já uma monta, quando eu vou pro hospital, depois quando ele vem pra casa. Ou se eu perceber que já tô perto de ter mesmo, ele vai, eu vou e monto aqui, ele do lado, sabe assim, ó. Mas agora eu acho que isso vai só ficar acumulando poeira, a gente não quer montar agora. Aí a gente vai colocar esse mini berço ali do lado da cama. Aqui ainda vai vir um depósito de roupas pra colocar roupa suja. Eu achava que não ia precisar porque a gente tem uns depósitos aqui. Mas eu quero um depósito menor porque ali é um cantinho que eu quero que ele fique bem encaixadinho e eu já tenho um modelo que já dá certinho ali. Pronto, eu ia colocar uma prancha aqui, né, que é como se fosse o suporte da cômoda pra ficar como se fosse realmente um cantinho de quarto de bebê. Porém, gente, eu vi que depois vai ficar os furos na parede e eu não vou utilizar mais aqui esse canto pra automazes, então eu achei que seria desnecessário. Tá? Vai vir aqui em cima ainda o trocador dele, que eu encomendei personalizado, lá na Babylone Show Weiss, que inclusive vai chegar o kit, o kit maternidade, o kit berço e o que vai ficar faltando é só isso. Em cima dessa cômoda, eu sempre deixo aqui, gente, ó, esse kit higiene. Esse kit você pode encontrar ou encomendar do modelo da sua preferência, tá? Porém, eu preferi encomendar ele com quase tudo de plástico. Isso aqui, gente, é um bandejozinho, ó, como se fosse um plásticozinho. Ela tem um vidro aqui, mas não é aqueles vidros que se quebra fácil, né, que é muito fininho. Aí tem aqui a garrafa térmica, que eu coloco água pra troca. Às vezes eu opto por deixar um pouco a água aquecida, às vezes a temperatura normal, depende da época, né. E eu coloquei só esse bichinho aqui, que inclusive eu queria um de plásticozinho, mas eu não encontrei um de plástico que ficasse arrumadinho aqui. Mas ele nunca foi uma coisa que, sim, que chegou a querer quebrar, né. Porque, às vezes, a gente aqui, a gente na troca, pega uma coisa, pega outra. Com criança, eu preferi não ter um kit de porcelana. Esse kit aqui era de Isabela, passou pro Tomás e tá sendo super válido. Aí aqui temos esses dois potinhos da marca UZ, que eu comprei. Super baratinho, gente, super bonitinhos. Unissex, que você consegue usar pra tudo. E vamos supor que você não quer ter mais filhos, ou então que você não vai utilizar mais. Você pode utilizar ele pra várias outras coisinhas, colocar no banheiro, por ele ser unissex. Eu tinha pensado em mandar personalizar eles com o nome de Isabela, de biscuit, alguma coisa. Mas, no fim, eu achei, eu pensei nisso, né. Eu disse, nossa, se eu mandar personalizar, vai ficar uma coisa inutilizada depois, né. E agora não, agora eu já tô utilizando até com o Tomás. Pronto, de coisas de... em cima da cômoda, é isso que eu deixo aqui, tá. Deixo sempre a cômoda um pouco afastada da parede, certo, pra evitar a umidade. Lá, a primeira gaveta do Tomás. Uma organização assim. Eu achei que ficou uma organização muito legal. Isso vai passar pra os potinhos, certo? Porque eu não coloquei pra não ficar exposto. E isso aqui vai ficar as fraldas fileiradazinhas aqui, ok? A única coisa que vai mudar é isso. Aí aqui eu coloquei os paninhos de boca, né, que são essas quantidades. Quem quer saber quantidade, quem quer saber sobre tudo isso, vocês podem ver o vídeo do enxoval de Tomás, que vocês vão ver tudo, tá. Mas os paninhos de boca de Tomás são esses aqui, que pra mim é o suficiente. Ali está as toquinhas, né, pra uso. Escovinha, pente. Comprei essas três caixinhas aqui de acrílico, né, organizadora. Que parece aquelas caixinhas de... de... como é geladeira, gente, ó. Ó, sabe, eu fui numa loja de coisas de utilidade de casa, aqui na minha cidade, do Loja das Variedades. Por isso que eu não tenho link, tá, gente? Mas é dessa marca Plazutil. Vocês encontram em várias casas de coisas. E eles são organizadores de geladeira. Eu achei mais barato que os organizadores de acrílico pra cômoda de bebê. E aí eu achei que esses três foram o suficiente agora nesse momento. Talvez, se tivesse mais um pra colocar esses paninhos de boca assim, ó, dentro, encaixadinho, eu pensei nisso. Talvez ficasse até mais organizadinho, mas eu achei que tá bom assim por enquanto, né, não tá nada que seja tumultuado. Aqui coloquei meias, luvinhas e meinhas de variadas, tá? Coloquei nesse primeiro. Nesse segundo eu coloquei itens de higiene. Sim, gente, esses são os itens de higiene de Tomás. Temos mais um sabonetezinho desse aqui. Porém, um desse eu passo o mês inteiro com a limpezinha de Tomás. Um pinguinho, gente, já é o suficiente pra você dar banho no bebê. E aí esse kitzinho da mamãe bebê também aqui, ó, tem sabonete líquido, tem hidratante e tem os perfuminhos, né? Tem um da Natura e um desse Xuxinha que eu amo, que eu nem uso muito também no bebezinho recém-nascido. Eu passo um pinguinho na roupa só pra não ficar sem perfuminho nenhum, zero, né? Aí aqui tem dois vidrinhos de álcool 70, que é o que a gente utiliza até cair o umbiguinho. Às vezes a gente só utiliza um, mas aí de qualquer forma pode ajudar pra limpar a mão, né? Enfim, normalmente eu deixo ele ali em cima, né? Pra ficar prático pra fazer a troca e passar no umbiguinho, mas por enquanto ele vai ficar aqui. Ali atrás tem cortador, coisinhas que a gente utiliza no bebê. E aqui tá a pomada e lencinho umedecido, sendo que eu não uso lencinho umedecido nos primeiros meses do bebê. Normalmente eu uso algodão em água, tá? Pronto, essa primeira gaveta ficou assim. Eu achei que ficou uma organização maravilhosa, sem nada exagerado, sem coisas desnecessárias, né, gente? Sem um monte de produto que bebê nem usa. É, sei o que, cheirinho não sei de que, pomadinha não sei pra que, não sei o que, gente. Comprei a pomada Bepantol. Se meu filho tiver algum probleminha de pele, dermatite e tudo mais, aí a gente entra em contato com a pediatra. Ver se vai precisar de alguma pomadinha pra pele. Por enquanto, é isso que a gente vai ter. Normalmente eu tenho aquele Bep... É... Cotizanol gel, né? Eu gosto de ter. Mas, eu disse, não, eu vou esperar a Tomás nascer, vamos ver o que vai precisar. E é isso, tá? Vamos pra segunda gaveta. A segunda gaveta é a gavetinha de roupas. Roupas até, acredito, os três meses de Tomás aqui, tá, gente? Vamos supor que são todas as roupinhas, chamam eu RNP. RN. Eu acho, deixa eu ver aqui, deixa eu prestar atenção. Isso. Essas aqui, ó, são RN e essas aqui são aquelas trocas de maternidade mais arrumadas, tá? Aquelas roupinhas mais arrumadas. E esses aqui são todos os bores tamanho 3M, né? P, no caso, 3M, enfim. E aqui são todas as calças tamanho P, tá? E aqui tem umas RN também que vocês viram, enfim. Esses conjuntinhos aqui, eles têm macacão, bode, calça, certo? Ele ganhou também dois conjuntinhos de, assim, ó, fofinho. Muito lindo. Não vou ficar pegando muito porque já tá tudo higienizado, passado em ferro. Mas tem roupinhas que, pra mim aqui, são suficientes, tá? Essas são as roupinhas que Tomás vai utilizar diariamente ou até mesmo quando for sair, porque esses macacãozinhos aqui, ó, são bem arrumadinhos. Então, essa fileirinha aqui, ó, é fileirinha de roupinhas arrumadas, tá? Aí aqui, temos os sapatinhos, que eu decidi deixar os sapatinhos estilo pantufinha aqui do ladinho, pra formar os looks. E aqui eu decidi deixar as meias, né? Aí, meia, normalmente eu vou utilizar mais à noite, pra dormir e tudo mais. E esses sapatinhos eu utilizo mais pra formar os lookzinhos durante o dia, pra ficar mais arrumadinho, certo? Essa é a cômoda, é as roupas, é o que a gente vai utilizar. Quanto mais, gente, quantidades e tudo mais, vocês veem no vídeo do Enxaval, tá? Vou deixar o link aí. Lara, seria bem melhor você usar colmeia. Não, gente, eu vou dizer agora o porquê. Vejam só, as colmeias, elas limitam o espaço, tá? Por quê? Porque elas vão ter uma quantidade exata de aberturinhas ali. O que eu gosto das colmeias é porque você pode arrumar as roupinhas por agrupamento, né? Tamanho P e um saquinho, tamanho M e outro saquinho. Porém, aqui eu deixei só praticamente em um tamanho que eu vou ficar utilizando diariamente. Tomás não tem roupas muito diferentes, coisas muito variadas. Então, a gente não precisou ficar usando aquelas colmeias. Eu nunca achei necessário. Fora que aqui eu consigo otimizar melhor o espaço. Por quê? Se chegar mais uma calça, gente, eu não vou ficar presa ao tamanho das colmeias, né? Eu vou só afastar um pouquinho aqui, ó, e encaixar mais uma calça. A colmeia, ela tem a costura, ela tem aquela quantidadezinha certinha e quando você coloca mais, às vezes ela fica como se fosse querem explodir, abarrotada e não fica uma visão legal, certo? Mas é isso que ficou organizado aqui e agora vamos para a segunda gaveta. Aliás, na terceira, né? A segunda de roupa. Essa terceira gaveta eu deixei roupas maiores, tamanho M e tamanho G, tá? Não tem muitas opções G. Aí G, vamos supor que são essas aqui, ó. G, porque isso a gente vai ver se Tomás já vai passar para o G1, G2, ou se vai usar G mesmo, ou se vai ser GG, vamos ver. Mas o M tem que ter, né, para em uma fase de Tomás, de Tomás das meninas, enfim, a gente utiliza muito M. G já, mas como é os bodys da Carteris, com certeza eu vou utilizar, porque é de seis meses, né? Enfim, aí aqui ficou as roupas maiores dele, bodys, bodys de manga longa, bodys de manga curta, calças e aqui tem tapadourzinho de fralda, sabe? Tipo, aqueles mais fofinhos. E ficou assim. Pouquinhos sapatinhos, depois a gente vai comprando de acordo com a necessidade. E nessa última gaveta do Tomás, a gente colocou coisas que vamos utilizando. É um estoquezinho, tem um sabonete ali líquido, tem trocador de bolsa, tem aquela maletinha dele aqui, ó. Aí eu deixei já o cartão de vacina dentro, deixei também um kitzinho de escova e pente e vou colocar também, troca, né, ali dentro para pegar essa maleta aqui e sair naquela necessidade. Vamos dar uma vacina, vamos na pediatra. Essa maletinha eu já quero deixar ela pronta certinha aqui para a gente sair com Tomás, tá? Aí aqui são os saquinhos que eu vou utilizar na maternidade e depois eu utilizo para organizar alguma coisa do Tomás, né? E pronto. Aqui são coisas assim. Aqui embaixo tem essas bolsinhas que eu posso utilizar também com o Tomás. Eu pensei em tirar porque não é nada necessário, eu acho. Não vai ser tão necessário. Se eu precisar eu pego lá no guarda-roupa das meninas. Mas eu acabei deixando aqui porque tem espaço, certo? Aqui é estoquezinho. E algum produtinho eu coloco aqui. E, meus amores, aqui nessa portinha do lado eu deixei tudo que é de paninho de Tomás, ó. Achei que ficou muito legal. Parece que eu pintei. Eu estava falando lá no Instagram que a sensação é que parece que eu pintei tudo da mesma tonalidade, né? Deixa eu abrir aqui só para vocês verem, ó. Parece que eu meio que pintei, assim, as coisas e deixei tudo na mesma tonalidade. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Aí aqui, ó, vocês vão encontrar, que eu organizei, né? As toalhas de Tomás, né? As fraldas, os coeiros atrás das fraldas. Lara, não fica ruim de pegar? Não, gente. É só eu pegar aqui, ó, e pegar para cá, entendeu? Não tem nenhum problema, não. Para mim ficou ótimo. Eu poderia deixar as toalhas mais encurtadas, só que não tem nenhum problema. Pega rapidinho ali atrás também, tá? Aí aqui tem mantinhas e aqui tem lençolzinhos para colocar em carrinho. Mantinhas também, sabe? Em becinho e tudo mais. Pronto. Aqui ficou assim. E essa foi a organização das coisas de Tomás. Gente, isso aqui é que Tomás tem, certo? Aí eu vou mostrar, aproveitar aqui, que eu estou fazendo o vídeo do... O tour pela cômoda do Tomás, como não foi nada tão complexo. Para vocês entenderem. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a logística de receber Tomás aqui no nosso quarto. Olha só, gente. Essa banheira ontem, eu fiz isso aqui no quarto, né? Eu rodei com essa banheira aqui para todos os lugares. Fui no banheiro com ela, não achei legal, gente, ir lá. Sem falar que, tipo assim, ela é enorme. E aí ficava um lugar muito apertado. A gente não ia utilizar praticamente o banheiro para a gente. Ia ser só com Tomás. E, gente, deixar essa banheira lá no banheiro só para dar um ou dois banhos no bebezinho não seria uma coisa tão necessária, entendeu? Então, eu decidi, dessa vez, não deixar a banheira de bebê no banheiro, né? Até porque nós não temos um banheiro exclusivo para Tomás. O banheiro é da família e a gente iria, no caso, reservar um para colocar essa banheira. Porém, ela é bem maior, ela é bem mais complexa, né? E também eu fiquei sem querer deixar no banheiro para não enferrujar, né? Para ela ter uma durabilidade melhor. Apesar, justamente por ela ser muito boa, né? E aí, eu coloquei essa banheira ali naquele cantinho que vocês estão vendo agora, ó. Eu coloquei, estão aqui na folia. Eu coloquei ela ali naquele cantinho. Ficou muito apertado para a gente passar naquele corredor e ficou um negócio... Sério, não deu certo. Coloquei ela aqui no lugar desse carrinho, que até que ficou legal. Porém, quando eu colocasse o mini beço aqui, iria ficar tudo muito apertado. A gente ia ter que passar de ladinho aqui sempre. E aí, eu não achei legal. Foi quando eu coloquei ela para cá, para o closet, e eu achei maravilhosa, tá? Eu achei muito bom colocar ela aqui. Porque ela fica livre, né? Eu consigo abrir e fechar ela tranquilamente, ó. Fica ótimo. Aí, eu vou comprar só um baldinho para colocar embaixo dela, para a gente transportar água para cá. Enche meio baldinho, gente. Já é o suficiente para dar banho no bebê, né? E como ela tem esse suporte de coisas aqui, ó... Vai ser prático, né? Porque vai estar tudo aqui. Vai estar sabonete, vai estar coisas de higiene. E como é bebê, gente, bebezinho, não vai ser esse protocolo todo. Então, quando o Tomás tiver o quartinho dele, que a gente fazer todo o processo de mudança, aí a banheira vai lá para o quarto dele, no cantinho que a gente vai fazer, certo? Ou vamos ver a nova adaptação que vai ficar aqui em casa. Lari, esse bendito sofá, né? Gente, esse sofá, eu já falei para vocês. Eu não vou me desfazer dele. Porque nós temos planos, né? De aumentar a nossa sala, de fazer uns ambientes aqui na nossa casa. Planos futuros. Quem sabe, não sei, esse próximo ano. Se daqui para o final do ano, não sei. Mas a gente tem alguns planos, né? E esse sofá vai ser utilizado por nós. Ele é muito bom. A madeira dele é muito boa. Não compensaria para a gente vender esse sofá, né? Muito barato. A gente deu ele uns 4, sei lá, 4 mil, 5 mil. A gente ia ter que vender ele pelo quê, gente? Por mil reais. Mil e pouco. Não compensa. Então, eu vou mandar limpar ele. Fazer uma limpeza bem legal. O rapaz vai vir fazer a limpeza dele. E vou deixar ele aí quietinho. Quando a gente mudar as coisas de aqui, de Tomás, vai ficar só praticamente ele ali, entendeu? Então, não vai ficar esse tumulto aqui. Vai ficar só o sofá. Só ele. Porque essa cômoda vai sair. Isso ali vai sair. E vai ficar só o sofá e a minha penteadeira e o guarda-roupa. Entendeu? Então, vai ser isso que vai acontecer. Então, aqui, né? Que é o nosso quarto. Eu vou deixar livre. Para a gente circular. E aqui vai ficar o mini besta de Tomás. O carrinho também vai ficar livre. Para a gente circular melhor com ele. Porque esse carrinho, ele passa em todo cantinho, né? Ele passa aqui, ó. Ele passa ali. Se eu deixasse a banheira aqui, ó. Eu não ia conseguir passar com o carrinho. Entendeu? Porque ela ia ficar bem aqui, ó, gente. E aí, eu consigo me movimentar bem melhor. Com o carrinho, com tudo. Desse jeito que eu organizei agora. Aqui com vocês. Então, é isso, gente. Essa é a organização, né? Da nossa casa, do nosso quarto, no caso, para receber Tomás. Como vocês podem ver, não tem nada complexo. Não tem nada muito cheio de problemas. Tem algumas coisas que, claro, vão ser otimizadas. Depois que a gente fizer o quarto de Tomás. Das meninas. Mas, por agora, a organização vai ficar assim. Esse safazinho aqui, eu tô achando ele maravilhoso. Todo mundo gosta desse cantinho aqui. Então, vai ser até bom pra minha mamãe estar madrugada. Pra mim ficar relaxando. Caso eu não queira ficar só na cama ali, né? É... Deitada, deitada. E aqui vai ser o nosso cantinho, gente. De receber o nosso baby. Né? E, enfim. Estamos muito felizes. Estamos ansiosos por esse momento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentando mostrar aí um pouco das dicas de tudo pra vocês. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal, tá? Até o próximo vídeo. Um beijo bem grande. E tchau.